Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Salve, aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E ai, rapaziada! É isso aí! Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje é um vídeo especial, por quê? Porque nós nos demos de presente um item Que já deveria estar conosco Desde o começo da viagem Parabéns, Tietchan! Já passou o Natal Mas é o presente do Natal que a gente está abrindo agora Exatamente isso, aventureiros! Durante nosso planejamento, nossa aventura A gente nunca quis utilizar o fogão a gás A gente sempre tentava ser o máximo alto o suficiente possível E como na Volta ao Mundo muita gente reclamava Sempre do gás, do bico, que era uma dificuldade Não era muito, mas era uma dificuldade De adaptar, né? Porque cada país tem o bico diferente E tudo mais Exatamente disso a gente viu os aventureiros utilizando esse fogão a gasolina E a gente se interessou bastante O problema é que todas as nossas tentativas de importação Foram frustradas Três por sinal, a gente tentou três vezes trazer para o Brasil E todas as vezes parou na alfândega E retornou e não deixaram entrar no Brasil Acho que por ser um fogão Ele não vem com combustível, não vem com nada Mas não sei porque cargas d'água ele não passava na receita Talvez seja proibido no Brasil E aí agora no final desse ano de 2017 Que passou um amigo nosso, ele viajou para lá E trouxe para a gente, fez esse super favorzão Trouxe na mala da bagagem E cá está o nosso presentinho E como a gente vai fazer mais uma pequena trip Encerrando aí a nossa passagem pelo Brasil A gente já vai botar esse equipamento no carro Para a gente já ir testando E esse é o nosso novo fogão Porque lembrando que a gente sempre fala que o Brasil é a nossa escola A gente vai aprendendo Então como a gente já aprendeu a utilizar o gás A gente começou, quem estava com a gente há um tempão A gente começou com aquele fogãozinho de gás super fraco Que durou o gás pra caramba Daí o Ventania fez um buraco e virou uma chama Explodiu o negócio, daí a gente o trocou para aquele de pressão Funciona bem pra caramba Ótimo, maravilhoso Mas agora vamos ver se a gasolina tira a nossa necessidade Funciona maravilhoso, mas tira a nossa necessidade de ter gás Que a gente vira autossuficiente adventure Certo, machuquinha? É isso aí, basicamente um fogão a gasolina com combustível que é universal Ei, pera aí, esse aqui é um fogão exclusivo Eu call him a dual fuel Ele pode ser colocado gás, um fogãozinho de gás Pode ser colocado gasolina, pode ser colocado álcool Pode ser colocado cerveja, catuaba, vai tudo Lembrando que isso não é um vídeo patrocinado, tá? É, não tem nenhum patrocinador disso Isso aqui é nosso mesmo, é um presente mesmo e a gente vai abrir Nossa, eu achei que ele é tão grande assim Mas se ele é grande, ele faz bastante comigo O que a gente gosta aqui nesse canal é de comer, não é? São minhas terezas Vamos lá, vamos abrir então aqui com cuidado Porque a gente não sabe qual que é o lado certo E eu acho que ele tá de ponta cabeça, gato Uou Uau, gata, nossa, que fogãozão Bá, vai dar pra fazer um feijão aqui Olha que legal isso aqui, galera, ele tem esses apagador de... Vento 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 Que isso é algo que na maria, quando a gente cozinha do lado de fora e tem vento Com fogão de alta pressão não, mas com outro fogão a gente tinha problema De qualquer maneira, mesmo com o de alta pressão Às vezes ele ficava lá paredeando pros lados Bom, esse é o fogão, olha como ele é robusto, né galera? Ele é um troço bem aventureiro mesmo Nossa, olha que barrona de ferro grossa mesmo E aqui é o tanque de combustível É, que agora a gente vai testar, porque a gente também não sabe A gente já acompanhou e pesquisou e conversou com diversos outros aventureiros Que já usam esse fogão, eles falaram que leva um tempo até você pegar um jeitinho De acertar a chama e tudo mais, mas que depois que você pega o jeito é uma maravilha Todo mundo usou, a gente também vai conseguir usar Vamo lá Bom, aventureiros, o que aconteceu? Eu e a baixinha a gente deu uma olhadinha por cima e tal Como foi montar ali já começou a dar um dos probleminhas Porque eles parecem, tipo, tu sabe, ó Por exemplo aqui, parece ter um pino pra enganchar Mas na verdade, tu só coloca ele, coloca aqui em cima Prende as dobradiças e pronto Ele tá assim Eu achava já, por exemplo, que isso aqui era fixo Então já não é fixo Isso aqui é algo que tu usa Depois quando tu não usa, tu saca fora e guarda E aí quando vai usar de novo, prende de novo Então já começou a virar, pra mim, pra mim, baixinha A gente sempre fala que as coisas tem que ser práticas e não muito trambolenta Aqui tem um filtro também de combustível Quando a gente for entrar pra cá, mas tem um filtro aqui dentro Então eu vou levar dentro do carro um bagulho meio fedendo o combustível E aí a gente começou a ficar um pouco confuso também com essa montagem Deixando tudo meio assim Demos uma olhada aqui no manual O manual explicava mais ou menos A gente falou, nossa, mas não tem um parafuso, não tem nada Aí a gente foi dar uma olhada nos vídeos no Youtube Também da utilização do fogão E por aí vai E a gente achou já mais ou menos assim Vai ser meio complicadinho Mas vamos ver Vamos fazer o teste aqui Vamos ver como é que a gente consegue Se sair fazendo ele funcionar aqui E ver como é que vai ficar Se vai dar muito cheiro de combustível ou não Mas... É, Bastinho, já botamos um pé atrás Já ficou meio que... Não é tão simples quanto a gente achou que fosse Eu achei que era mais simples Então um pouco mais confuso e um pouco mais difícil Mas como a gente disse desde o começo As pessoas que tem ele falam que no começo É um pouco confuso, um pouco complicado Mas depois que pega o ritmo Ele vira um fogão normal Vamos ver Vamos montar ele agora Vamos lá galera Vamos começar agora então aqui Fazendo o nosso tanque de combustível funcionar aqui então Fecha uma válvula aqui Close Fecha outra válvula aqui Close Beleza Vamos lá Remove fuel cap Use funil E esse outro pino aqui pra baixo assim? É Ele não fala nada sobre essa outra pina Então não faz diferença Alguma diferença ele faz Mas aqui no manual não tem passando Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo E tá pra baixo aqui na foto E o outro negócio lá não tem que tá fechado? A borboleta do outro... Mas eu tô... Eu tô enchendo só o combustível O PT não tá nem conectado lá Ah, mas segurança ele não é boa Continuando então A gente tem que só se certificar aqui Se certificar que aqui também tá lacrado Beleza Se tá lacrado tudo E aí agora a gente vai Open... Open... Não Abra a... Olha aqui Abri? É Antes de colocar lá? Isso Porque aqui agora a gente vai bombear Abri Agora puxa Um Agora... Mesmo Trinta vezes Nossa Já dei uma Doas Três Quatro Aqui galera tem um buraquinho na ponta E tem que tapar o buraquinho com o dedo e bombear Vamos lá então galera Já fizemos todos os procedimentos O nosso tanquinho já tá cheio Eu acredito que já esteja bombeado No começo ali eu tava apertando e soltando no final Aí eu percebi que na verdade nas instruções É ficar meio que pressionando assim O sentimento que tá dando aqui parece que Que tu tá enchendo uma bola assim Mas que a bola tá sempre presa assim Pelo menos foi isso que eu senti assim Não parecia estar pressionando Mas... Para o primeiro teste Vamos lá Vamos colocar agora aqui Engatamos lá no finalzinho na boca Engatamos os dois pinos e pronto Estamos com ele prontinho Agora chamamos a parte Agora é contigo baixinha Ai meu... Deus Bom... O tabela falou que não precisava botar a grelha Mas eu vou botar porque... Tipo assim... Vamos fazer o processo completo Como se a gente fosse usar o fogão Ó... Já não deu certo Beleza... A gente fecha aqui Fecha aqui... Assim... Assim... Estamos aprendendo Não é mesmo aventureiros? Então aí vamos lá Segundo as orientações Você tem que ter um fogo desse Que é mais garantido Do que você botar o seu dedinho ali Com fósforo ou com isqueiro pequeno Então a gente já comprou E... É... Tenho que acender o fogo Ou primeiro levantar esse pingue? Primeiro levanta o pinguelinho Meu Deus... Levanta o pinguello Aí... Agora liga o fogo e gira a chave preta Medo! Quanto? Gira... Gira mais Está sem pressão eu acho Será que estamos sem pressão? Ele falou que às vezes demorava um pouco Porque tinha que... Não... Ele vai apagar não Tá pegando Mas o fogo tem que ser mais... Ah! Calma... Estava saindo fogo lá atrás Não acho Calma, calma, calma Deixa assim Deixa assim que ele... Ele tem que pegar isso Ele é um reator, tá gente? Então ele utiliza o próprio calor Para melhorar o rendimento Vamos ver Vai sair o fogo lá atrás, né? Aquela caixinha quadrada Tudo bem É o reator, gata Ali está passando o combustível Mas esse fogo branco assim não é muito bom, né? Ou ele não faz diferença Ele queira? Se fosse branco era bom, mas amarelo não Amarelo não é bom, né? Amarelo teoricamente queima o fundo da panela Mas ele não pode ser oscilando assim Tem alguma coisa errada Será que é mais forte? Será que eu não consigo pressionar? Ou será que o nosso combustível brasileiro aqui é ruim? Não Não Olha o jeito que ficou, galera Primeiro teste Vamos fazer uns outros testes aqui Pera aí Abre... mexe um pouquinho nessa válvula Mas pera aí, já está ficando... Está meio bonitinho Está meio bonitinho Mexe nessa válvula aqui um pouquinho Vamos tentar assim, mas não mexe muito Só um pouquinho, vai Vamos ver se ajuda Vai ficar oscilando assim Mas o que essa válvula faz? Paga, vamos dar mais pressão, vamos ver Cozinhar com esse fogo assim, meia bomba, galera? Não vai dar muito certo Acho que a gente ainda não chegou lá Mas não está fedendo muito, né? Se bem que... Não Não, fedendo não está Não, não Vamos fazer um outro teste Olha, tem de fumaça agora É então, mas é um reator Por isso que eu já tinha Eu li isso ali falando Isso aqui é um reator Então ele utiliza o próprio calor Para transformar O combustível líquido em vapor Então por isso... Isso aqui vai virar um forno, né? Dentro do carro A lata inteira do fogão esquenta Vamos dizer assim No inverno vai ser uma delícia Mas nos Europa, mas... No Saara talvez seja um pouco mais complicado Saudades do meu fogão a gás A gente vai chegar lá, Vitores Prometo para vocês O que a gente fez? A gente tirou Virou, como dizia no manual Para ver se tinha algum resíduo de gasolina Porque ele disse que aquela chama amarela e grande Ou é excesso Ou é falta de combustível Ou está encharcado Ou está com pouco combustível Pouca pressão Então a gente tirou Viu que não tinha excesso Não pingou gasolina de lado nenhum Então a gente tirou Rebombeou aqui E vamos tentar acender de novo Para ver se ele se comporta diferente Vamos lá Opa 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 Começou bem A gente vai acender a segunda boca Para ver se muda alguma coisa Para fazer os testes Está aceso? Aumenta o fogo Nossa, mano Não, vou te abaixar Agora estão os dois acesos e não está mais amarelo É, agora ficou bonito Não parece ter fogo nenhum na verdade Não, tem sim Aquele fogo azul Agora parece que deu, né? Ele continua fazendo Mas vamos fechar para ver se a outra vira amarela de novo Mas ele está esquisito, né? Ele está fazendo papo Às vezes ele é assim, que nem o divino Não, o fogo aqui ele está fazendo Não é o fogo Desliga aí, gato Vamos ver Fogo meia boca Engraçado, parece que quando tu abriu ali deu uma oxigenada Agora deu baixinha É, o que estava acontecendo? A gente foi ver de novo o vídeo lá no YouTube para ver E o Otaviano estava achando estranho Estava muito pesado para ele dar pressão aqui na bomba A gente percebeu que ele estava dando pressão com o registro semi fechado Então agora a gente abriu, conseguiu bombear da forma correta E a gente nem mostrou, né? Ele não é apertado igual eu estava fazendo, é bem suave assim Você faz bem rapidinho E aí beleza, você fecha Então agora a gente vai testar de novo para ver Vamos lá Ah, moleque! Bingo! Então era a pressão que a gente estava dando errado, galera Achou aí, beleza? Fechou? Nossa, olha isso, galera Pô, vai fazer um peranguejo, tá? A única coisa que eu abaixei agora é que a gente está meio assim, né, Pedro? Fecha aqui? Não, deixa um pouquinho aí, Bunga É o regulador, né, gato? O que acontece, galera? A gente tem que ter o mesmo fogo nas duas bocas, né, Pedro? Esse fogo ali é o que passa o gás para cá Então agora a gente vai ver se a gente consegue, por exemplo, deixar esse baixo e esse alto regular a chama de forma independente Vou abaixar aqui Pode abaixar É isso aí, galera Depois que você começou a cozinhar também, abaixa o pininho Acende, deixa por um minuto e abaixa o pininho É como se fosse um afogador, né, Pedro? Isso E agora vamos ligar o outro aqui então para ver Mas agora está nem nem a chama Nossa, agora foi o caraguejado É Vamos abrir o outro aqui Já ligou Nossa, lindo, né? A outra chama nem... Mas aí é que está o detalhe, né? Mais baixo Ó Ó Vamos ver aqui Não vai se ver nada Não, aqui está as duas chamas altas, ó É então, mas só controla assim, né? Duas altas, duas baixas É, e daí o que acontece? Se eu baixo aqui Ele baixa as duas E se eu quiser fogo baixo, eu tenho que usar essa boca aqui daí Mas dá para baixar o fogo lá? Sim, que dá Ó O troço é meio pedreiro, galera Mas é porque deu um barulho de camping, né? Opa, apaguei Ó, está baixinho o fogo lá Ó Uma alta e outra baixa Não é tipo um fogão e tal Se bem que digamos assim A gente tinha um fogãozinho simples Que a gente manuseava como um fogão de cozinha A gente foi para o de alta pressão A gente também apanhou até pegar o alto, o baixo Que ele é sensível ali E aqui ele tem uma outra manha Está aqui, ó Um fogo baixo, um fogo alto Se você precisa de um fogo baixo Você já sabe que é nessa boca que você vai ter que cozinhar Às vezes trocar a panela e tal Sinto o cheiro de algum combustível queimando assim, digamos assim Mas nada... Suave assim, né? Suave, nada agressivo, né? Não sei como é que seria, por exemplo, dentro do carro Se não... Eu acho que só vai aquecer bastante essa lata aqui A lata já está quente aqui, ó Mas esse aí não dá para a gente soltar? Talvez, por exemplo, levar sem o windshield Levar só ele? Vamos ver Porque agora é o teste final, né, Peter? O fogão funcionou, então? O fogão funcionou A gente precisa saber se ele vai caber na Maria Eugênia Deixa eu fechar aqui É isso aí, aventureiros Visualmente ele já parece ser bem maior do que a estrutura que a gente tem Porque apesar da gente queria ter ele já desde o início Como a gente não tinha A Maria, ela foi construída então nos moldes novos do fogão Vamos ver aqui agora como é que fica Vamos botar por cima aqui primeiro, né, Peter? Deixa eu ver aqui se vai dar... É um cavalo Nossa! Vamos lá, 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 vamos lá... Opa! Só que não, né? Deu quase, galera Ó, mas pelo menos o espaço tem, se a gente tirar... Mas e a altura? Então, vamos lá, vamos só ver um negócio Vamos botar o fundo aqui, ó Entra, entra, tá? Então, ó... Profundidade a gente tem, ó Ele tem de profundidade de sobra, porque a gente não tem a lateral aqui E a gente deixou esse... Ele vai ficar da fora? Esse degrau da lateral a gente deixou Porque a gente precisava ter acesso à porta, que facilita... Não, Gata, ele fica aqui, ó Tá? Vamos lá, vamos colocar aqui A gente levantou um pouquinho e solta... Não deu Tem que tirar os dois Se a gente quiser levar ele agora A gente tem que tirar a tampa E tirar essa lateral aqui, ó E daí ele vai ficar solto, vamos dizer assim, né? Não Vai botar uma travinha ali, mas não é a mesma coisa É isso que eu ia fazer, ó O que que eu pensei em fazer? Mas como não deu... Ele deu aqui, ele cabe então, exatamente Só que o que que acontece? Ele é mais alto do que eu tenho de altura E ele é mais largo aqui Mas ele não passa daqui Se a gente soltar essas duas estruturas aqui A proteção e aqui E aí a gente colocar esses calços que a gente tinha desse fogão Só aqui na lateral Porque nos outros ele já vai encaixar A gente vai conseguir ficar com ele Em relação a tampa A gente usava ela como apoio Mas a gente vai ter a tampa dele Que também vai poder continuar usando como apoio A baixinha tá apreensiva Ela não quer perder a tampa dela Porque a gente utiliza a tampa de madeira Como um apoio nosso Pra tudo, tipo, porque ele é o primeiro balcão da porta, né? A gente as vezes apoia a câmera Apoia pão que compra Apoia tudo Faz sanduíche Faz um monte de coisa aqui, né? Não sei se a gente não vai ainda terminar o Brasil de gaspita Deixa ele guardado Já voltou o mundo O novo carro a gente já faz adaptado pro tamanho dele, né? Porque esse balcãozinho, essa tampinha aqui de cima é melhor, né? Faz toda a diferença Essa de lata é boa como um windshield, galera É legal isso, né? Quando a gente tá fora Isso faz falta Mas agora aqui pra cozinhar é melhor essa de madeira Que é mais fácil de limpar Não entra nada aqui Não, e usa pra outras coisas Porque aqui, queira ou não queira Daí vai ficar em cima da lata do fogão, né? É isso, então, aventureiros Estamos aqui na saga do fogão Mas a gente ainda está em período de decisão E aí, como é que as pessoas vão poder saber se a gente foi de fogão novo ou não, Baixinha? Continuando acompanhando os vídeos do canal Exatamente isso, galera Se a gente sair ou não Vocês só vão saber no primeiro dia quando a gente for cozinhar, né, Baixinha? É Que a gente abre a surprise Na verdade, eles já vão ver Porque tipo, já vai estar sem a tampa Tá tudo quebrado, né? Se a gente for, né? Se tiver, se não tiver aí Mas o que acontece, galera? O fogão a princípio tá aprovado A gente não cozinhou com ele ainda Mas só como a gente já tem experiência de dois fogãos A gente já sabe que a chama tá ok Ele é forte E ele vai ser super útil A gente já tinha visto Sempre a nossa preocupação maior era O cheiro de combustível É Que a gente às vezes achava que a galera tipo, suportava o cheiro de combustível Mas não Mas porque ninguém falaria sobre isso também, né? É, então Tá tranquilo Só acho que talvez não valha a pena a gente tipo, tirar um Uma montagem da Maria que funciona super bem Por conta de três, quatro meses que faltam pra finalizar o Brasil Talvez a gente deixe esse equipamento em stand-by E já é o nosso primeiro equipamento pra nossa volta ao mundo É, mas aí tem o detalhe principal também disso Aí às vezes a gente sai pra fazer uma volta ao mundo e ele não comporta a nossa volta ao mundo Meu, muito final de novela Agora faz aquela cena Vamos embora Galera, é isso aí Tá quente, tá calor Vamos ver o que vai rolar Um abraço Um beijo E um queijo Deixa o seu like aí E o comentário também do que você achou TV é do mundo afora Vai!